Boa tarde, o relatório que está na aventura vem aqui em 2015, vou dar uma olhada para esse dia de 2020, é isso que é só. Vou olhar aqui, vou confirmar. Pode continuar. Então, ele inicia aqui. Aqui não está. Aqui, no relatório, ele inicia falando sobre a terra, fazendo a importância da terra para a nossa existência. E a gente vai, né? A gente vai, a gente vai, 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 vai. E a gente vai, 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 vai. E ali ele também fala que até para já tem um JEFF lá tucked – esse aqui não é Então, eu tenho um quadro e um interesse fundamentalmente de uma das quais a terra. Para a margem de doença, ação animal, fibra, madeira e a energia. Também, como tem um outro, estou aqui, para falar de uma das quais os sonhos, que tem serviços que tem que fazer, incluindo serviços sanitários, e, por exemplo, a educação, a comunidade. Obrigada. Obrigada. E a mudança do clima, ele... E aí ele coloca, né, que a mudança do clima, a degradação da terra, especialmente em áreas costeiras mais baixas, deltas do rio, terras águas e áreas... Aí ele coloca também aqui, que áreas que já... E aí ele coloca... E aí ele coloca... E aí ele coloca aqui, a gente vai falar na semana passada, sobre a questão do defeito líder, que tem valor. E, nesse ponto, eu posso fazer um destaque, que o modelo de sustentável pode contribuir, para poder excluir esse impacto. daiguamente... E aí ele coloca... E aí... da temperatura. E, inicialmente, vocês pensam que ficar a gente sem ter o rio. Os outros, na temperatura do ar e na temperatura do ar e na temperatura do ar e no ar, no ar e no ar, no ar, no ar e 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 no ar a temperatura do ar e no ar e no ar no ar e 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 no ar n Nesse ponto, a gente corre os ricos balistas para os humanos e ecossistemas com mudança realizada pelo mundo em processos laterais no mundo da Terra. Então, aqui, já, já, que é o que eu falo, né? Relatório que já foi mudança, também é que a mudança resolveu em novos casos, que é o que eu falo aqui, que é o que eu falo aqui, né? O que eu falo aqui é o que eu falo aqui é o que eu falo aqui. O que eu falo aqui é o que eu falo aqui é o que eu falo aqui. O que eu falo aqui é 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 o que eu falo aqui. O que eu falo aqui é 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 o que eu falo aqui. É redução da metropolitana, então o tamanho é melhor, é a temperatura do meu corpo. E esse, eu queria citar um nome dele, é lá no Cabral, o Cabral, o Cabral é o Ló, e é o Céate já está no processo, e o mesmo é o Céate já está no processo. E aí, eu estava dando uma olhada, e eu pensei, que eu me lembro, isso foi um dia, três minutos, e aí eles já pensaram na questão, e aí eles já pensaram, quando eles não acharam naquela questão, você, 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 e isso vai ser a primeira. Foi uma boa ação. Eu já pensou na questão, eu já pensou nessa questão, para melhorar, para melhorar, a nossa temperatura. Realmente, o trabalho é muito quente. É muito quente. Eu gosto muito de comer. Eu gosto também. Eu também, eu falo nos espaços, e quando eu entro, quando eu pego, porque tem uma... Tem uma... Atravesso, e vou para a ilha, que é o espaço. São várias aldeias. São várias aldeias. Já mudam. E esse espaço, que é a matizinha, né? Então, eles já, já iniciaram, sim, eu sinto, eu já consigo, assim, isso é agradável, agradável, de ficar naquele espaço, assim, isso já, já percebe, que existe mudança. E, níveis, elas falam, que é o domínio, a limão, a limão, a limão, a limão, também podem diminuir a qualidade profissional das culturas da cultura, e, que é a manada, projetos, que são, em contas, nos linhas, a alimentação local, que eles são, na luta, que dará culturas, e vegetalárias, culturas e becuárias, modificamentos de espécies, de plantas, e, dentro, até outras cidades. E, foi muito, que é o, na população, mulheres, jovens, 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 e, mas, e, o uso, o uso, tecnologias, o resultado, da colher, eles vão ter riscos, maiores, E a resposta é a adaptação imitidazial. 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 para justamente alertar a pré-embarça melhor que a gente possa encontrar um concurso em uma... O professor, inclusive, foi justamente lá no Brasil, um... O professor, o professor de aula, o professor de aula, o professor de aula, o professor, o professor, a gente atualiza a semana que está sem mais, a semana que está sem mais, a semana que está... A semana que está... É uma semana que está... de projetos e produtos meteorológicos. Não vou mostrar uma palavra do projeto solar, mas vai classificar esses vários sensores dos poderes de palácio, sensores e equipar, como dizer, informações meteorológicas, O primeiro é o que isso vai A matemática A matemática A matemática Vai passar a palavra Para que seja Quando necessita Para o contínuo Para o contínuo Então Eu tenho uma tomada de decisões Mas basicamente A matemática A matemática A matemática A matemática Sistemas e alertas Para a base de clima Estão clima Para a base de medidas E para a verdade E melhorar a estrela E desastre Ele até acontece Com certeza Não tem É Com certeza Com certeza É Previsão Mais Tem um dia Deu A melhor Concento Para a Previsão Para a Para a Para a Previsão Obrigada.